Interativa Eventos Estamos aqui diretamente do primeiro Festival de Inverno de Bom Despacho Onde passaram por aqui diversos cantores, músicas, teatro, dança E vamos colher o depoimento de algumas pessoas Então o que você está achando do Festival de Inverno de Bom Despacho? Está muito legal, este é o primeiro Festival, está muito organizado, tem muita gente diferente E o sol está sendo muito organizado O Festival foi muito bom, bandas bem legais, bem diversificadas Só que eu achei que assim, como as pessoas trabalham durante a semana Eu acho que poderia ter sido feito só nos finais de semana Para ser prestigiado mais Porque como foi durante a semana, o pessoal trabalha muito e tudo Aí veio muita pouca gente, não deu para prestigiar o quanto poderia ter sido Espero que continue pelos próximos anos Para dar espaço para o pessoal da região, de Bom Despacho Que tem muita banda boa por aqui Tem muita coisa interessante Espero que esteja crescendo nos próximos anos Estou achando muito interessante, porque é a primeira vez que acontece Então as pessoas vêm muito, só dia de semana que vem pouco Acho que a cidade está ficando muito movimentada E está vindo muita gente de fora para conhecer o movimento e tal Muito legal, mano É muito importante para a gente, mais importante ainda para a comunidade de Bom Despacho Olha, a gente nunca teve nenhum evento, nada Nesse estilo, nesse nível Então é o primeiro, assim Para mim que moro em Bom Despacho É o início, sabe? É o começo, assim, de muita coisa boa que vem por aí De muito talento que vai ser mostrado De valorização do que a gente faz dentro de casa, no fundo do quintal Na casa do vizinho, com os amigos E a gente não tinha esse espaço, essa oportunidade Eu falo pela minha família A família Couto sempre cantou, assim, casamentos Na varanda da casa da minha mãe Então, assim, a gente está com muita expectativa para o ano que vem Eu tenho certeza que vai ser cada vez melhor Sente o que posso sentir Sem um segundo tudo acabar Eu não vou ver como fugir É que às vezes eu acho Que eu sou o melhor pra você Mas às vezes eu acho Que eu deveria ser o melhor pra nós Interativa Eventos E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri